Música Provou a bola, Júnior Santos, levantou a cabeça, que corte, bateu pro gol, pegou o André Ele deu um come no zagueiro, olha isso, ajeita de cabeça, vai com a canhota, já vai meu zagueiro, volta que tá cedo No mínimo 60 dias, a ponte ataca, pede Júnior Santos na área, Júnior, perdeu, não é possível O gol que perdeu Júnior Santos em Campinas, nem ele acredita, ele, Neiro está na área, Fonseca também Igor levantou pro Fonseca, antes dele, tira de cabeça Odair, Fonseca resbalha, lá volta Mineiro Bate, rebate, sobra na meia lua, a bola é do time maranhense Contra dois jogadores, devolveu pro Igor, com a perna esquerda ele atravessa na frente da área Barcelos, dominou na caída da bola, bateu pro gol, é bem verdade, o goleiro André estava no lance Mas olha que batida do Barcelos Autorizado, Danilo Barcelos É ele, a bola, o goleiro André Vem Danilo Barcelos, na trave Explodiu no travessão, tá viva ainda Tá viva ainda Música